Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 7 de novembro. O presidente Michel Temer participou há pouco da posse do novo defensor público-geral federal para o bienio 2018-2020. E nós vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Luciana. Olá, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Gabriel Faria Oliveira foi escolhido a partir de uma lista tríplice, escolhido pelo presidente Michel Temer. Ele foi o nome mais votado entre os colegas pelos próprios integrantes da Defensoria Pública da União. Ele é catarinense de Florianópolis e entrou para a carreira em 2006 por meio de concurso público. Hoje, em todo o país, são 627 defensores públicos da União. E só no ano passado foram realizados 1 milhão e 800 mil atendimentos, segundo Gabriel Faria Oliveira. O desafio agora, para o novo defensor público-geral da União, é ampliar ainda mais a assistência jurídica de graça. Vamos ver o que ele disse no discurso de posse. O Estado Lato Senso vai ter que se reinventar e a Defensoria Pública do mesmo modo. Então, o desafio que nos apresenta é fazer mais com menos, melhorar o nosso serviço, aumentar a nossa quantidade de trabalho com menos recursos. Então, a gente vai ter que tirar dinheiro de custeio e levar para a assistência jurídica. Para quê? Para trabalhar com um cenário de ampliação de atendimento nessa perspectiva. E o presidente Michel Temer, no seu discurso, destacou a importância da Defensoria Pública. Vamos ver. Especialmente a Defensoria, ela tem um exercício que é de natureza social, porque ela vai buscar acolher exatamente aqueles que não têm um acesso, não podem ter um acesso direto ao Poder Judiciário. Então, os senhores fazem esse trabalho, pautados pelos senhores e senhoras, pelo texto constitucional, que é importantíssimo. Isso daí, digamos assim, a razão, entre tantas, para que eu viesse aqui hoje, para assistir à posse do novo defensor público, Geraldo União. Revelando, portanto, a importância desta atividade no Estado brasileiro. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou cedo na sede da aeronáutica em Brasília, para um café da manhã com o comandante da pasta. O tenente brigadeiro, Nivaldo Luiz Rossato. Estavam com eles o vice-presidente, general Hamilton Mourão, o general Augusto Heleno, que confirmou que vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional e outros oficiais da aeronáutica. Depois da reunião, o presidente falou com a imprensa sobre vários assuntos, inclusive que vai continuar em Brasília, para adiantar as negociações sobre a reforma da Previdência. Jair Bolsonaro também foi ao Supremo Tribunal Federal, onde se reuniu com o presidente da corte, Dias Toro. Durante o encontro, Toffoli afirmou que o Brasil tem três grandes desafios para os próximos anos. A Previdência Social, a responsabilidade fiscal e o mais grave, a segurança pública. O presidente eleito concordou com Dias Toffoli e afirmou que os temas devem ser tratados com responsabilidade e harmonia entre os poderes. Somos sabedores da nossa responsabilidade, os poderes são harmônios e independentes, mas o momento que o Brasil atravessa, cada vez mais, nós devemos trabalhar em conjunto. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar a nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades, juntamente com o seu povo, tem como oferecer alternativas, de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de estar que merece no cenário mundial. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.